A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. Por isso, para se montar um museu da língua portuguesa aqui na Estação da Lúcia, foi preciso recolher as mãos da mais moderna tecnologia. A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. A Língua Real do Vivo, em eterno movimento, não aceita ser aprisionada por molduras nem vitrines. O que é isso? Obrigado.